Hoje eu vim aqui agradecer. Agradecer este ano de 2020 que foi muito diferente. Obrigado aos professores, aos pais e a cada criança. Vocês aprenderam a ler, a escrever, a fazer pequenos textos. Obrigado aos pais pela confiança em nosso trabalho. E obrigado à diretoria do Colégio Santo Agostinho pelo apoio de sempre. Muito obrigada. As borboletas, Vinícius de Moraes, brancas, azuis, amarelas e pretas. Brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são além de ser francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. E as amarelinhas são tão bonitinhas. E as pretas então? Ó que escuridão. A porta, Vinícius de Moraes. Eu sou feita de madeira. Madeira é uma tédia morta. Não há nada no mundo mais viva que uma porta. Eu abro devagarinho pra passar o menininho. Eu abro bem com cuidado pra passar o namorado. Eu abro bem pra gente inteira pra passar a cozinheira. Eu abro o espetão pra passar o capitão. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel. Eu fecho todo mundo. Mas só viva aberta no céu. Leilão de jardim, Cecília Meirelles. Quem me compra um jardim com flores. Borboletas de muitas cores. Lavadeiras e passarinhos. Palmeiras azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol. Quem me compra um raio de sol. O lagarto entre o muro e a era. Uma estátua da primavera. Quem me compra este frio e regueiro. Esse sapo que é jardineiro. E a cigarra e sua canção. E o brilho dentro do chão. Este é meu leilão. O menino azul, Cecília Meirelles. O menino pergunta ao eco. Onde é que ele se esconde? Mas o eco só responde. Onde? Onde? O menino também lhe pede. Eco, vai passear comigo? Mas não sabe se é que é amigo ou inimigo. Por só lhe ouve dizer amigo. O menino azul, Cecília Meirelles. O menino quer um burrinho para passear. Um burrinho manso. Que não corra nem puxa, mas que saiba conversar. O menino quer um burrinho. Que saiba dizer o nome dos rios. Nas montanhas, nas flores e de tudo que aparecer. O menino quer um burrinho que saiba inventar histórias bonitas. Com pessoas, bichos e com barquinhos no mar. E os dois sairão pelo mundo. Que é como um jardim apenas mais largo. E talvez mais comprido. Que não tenha fim. Quem só perde um burrinho D pode escrever. Para a rua das casas. O número das portas. É um menino azul que não sabe ler. Por enquanto sou pequeno. Pedro Bandeira. Por enquanto sou pequeno. Mas vou aprender a ler. E essas duas palavras inteiras. Leio pra cima e pra baixo. E plantando a bananeira. Por enquanto sou pequeno. Uma coisa vou dizer. Com certeza é alegria. Sei que nunca vou esquecer. Da beleza da poesia. Da beleza da poesia. Da beleza da poesia. Da beleza da poesia. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.